Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo 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 Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acessarem Temos nosso próprio tempo E agora E o que foi Escondido É o que Se escondeu E o que Foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens